E me explica o que isso aqui? O que é aquilo, filho? Fazendo uma hidratação nos pés Trinta minutos O que te motiva? Qual a sua motivação diária? O que motiva você estar de pé? O que motiva você se levantar todos os dias? Sente-se Motivação, vai rasgar o que... Ai, ai, é tenso Tô tentando não só correr aqui Mas pegar firme, aproveitar que aqui tem uma academia Que tem alguns aparelhos Então eu tô pegando firme Na parte de musculação também Pra deixar os musculinhos durinhos, sabe? Só corrida, você só seca Então... Eu vou começar devagarinho Acelera só um pouquinho Pra você não se perder Me acompanhar Começa com a mão direita Depois joga a esquerda no joelho E começa a derrolar Se eu tenho Se eu tenho foco Pra treinar Esses bichos Sai lá do estilingue Pra vir aqui Que hoje tem karaokê Que o Marcos vai estar no karaokê Que ele quer ir no karaokê E é o último dia do sarro Ele precisa se divertir Que ele só trabalhou Oh meu Deus Deu Deixa eu conversar um pouquinho com vocês Vocês sempre me deram tanta força Pra treinar Treinar Volta a treinar Te faz tão bem Vocês sabem o quanto isso me faz bem E... É... Faz bem pra minha cabeça mesmo Sabe? Gente Você praticar um exercício É muito difícil começar Dá uma preguiça Voltar Então a gente tem tantos compromissos Coisas na cabeça pra resolver Que a sensação é que você vai parar pra treinar Não Cara Isso te ajuda a manter o foco nas suas coisas Faz bem pra mente Te liberam hormônios da alegria Serotonina, endorfina Que fazem você ficar bem com a vida Bem de fato Preparado pra resolver seus outros problemas Então Tenta Faz tão bem Vocês vão gostar Tenta Não tô falando por nada Por aspecto físico nada Mas Pra cabeça mesmo Faz bem Aproveita e fala um pouquinho com vocês Aqui nesse solzinho Gente Falei pra vocês Semana passada Da proteína que eu tava tomando Que eu nunca me dei bem com proteína nenhuma Não fazia bem pro meu organismo Não sei explicar por que Parecia que eu tava de ressaca Sabe? Pesado E aí eu comecei a tomar A da Evolution Que ela é isolada e hidrolisada Ah, mas o que que é isso, Flávia? Eu também não entendi É muito bem Mas ela É de fácil absorção Rápida absorção pelo organismo E fácil digestão Então A digestão dela é muito rápida Então É leve Parecia que não tinha nada No meu organismo Assim Nada Parece que não tem nada E eu sou apaixonada E eu sou apaixonada pelo sabor Não tem gosto de remédio É uma delícia Parece que você tá tomando um milkshake Que assim É muito Muito gostosa E aí Vocês tem que aproveitar Por quê? Vocês viram que com o cupom De 329,90 Sai por 197,94 Com o cupom Flávia Viana Então é o momento de aproveitar Gente Depois vocês me contam É uma delícia Um beijo É hora de chegar em casa E dar um abraço Nas minhas proteínas Que tão lá me esperando Ah não, gente Cheguei num momento Que realmente Não tem mais roupa Pra usar na viagem Não tem Acabou Acabou real Esse crópede Eu comprei No meio dos achadinhos Lá na Zara Lembram? No Disney Springs Só que ele tem Um negócio De uma amarração Aqui, ó Que eu acho Que fica tudo poluído Fica estranho, sabe? Se ele fosse só o crópede Eu acho que ficava melhor E a calça é do Marcelo A calça é do Marcelo Coloquei meu cinto Mas, ó Tô dando um jeito aqui Com a calça dele E vai Bota o tênis e vai Porque Não tem o que fazer Comprar roupa em dólar Não dá Gente, não dá Essa ideia de que Foi pra Não, que negócio de Ai, traz não sei o que pra mim Vai no Outlet Ai, foi no Outlet Nos Estados Unidos Fez a festa Festa do que, gente? Que eu não fiz festa nenhuma Eu fiquei arrasada Eu fiquei arrasada Falei, meu Deus Preciso voltar pra minha casa É tudo muito caro Pra quem mora aqui Ganha em dólar Pode compensar Pra gente Nosso dinheiro É muito desvalorizado aqui Imaginem que tá 5.5 Mais caro Então Você compra um sorvete Por exemplo Eu vou ali na sorveteria Pra vocês terem uma noção Tá? Do que eu tô falando Tô falando isso Só pra vocês terem uma ideia Tem muita gente Que tem curiosidade Minha família mesmo Fica perguntando E aí? Como que é? Quanto é? O sorvete ali Vai, compra o meu E o da Suelen Dá 35 dólares 35 dólares Vamos pôr 40 dólares Dependendo se eu quiser Duas bolas 40 dólares 4 vezes 5,20 E é 5,5 É mais de 200 É isso É isso E é isso Vou pôr um tênis E vou sair Porque se a pessoa pensar Né? A pessoa fica maluca Tchau Pela primeira vez Eu vou pegar o carro E vou sair pelas ruas de Orlando Sozinha Eu, Suelen E Gabriel É, o Marcelo já tá lá Então eu vou Tava com medo de dirigir sozinha aqui Porque, sei lá A mão é diferente, né? A mão de... Tem uma hora que o sofá O farol tá vermelho Mas você pode entrar Quando é pra entrar assim Caminho diferente Eu falei Meu Deus, se eu errar a entrada Enfim Lá vamos nós Vamos lá Começar Deu certo Peguei o carro Tudo bem Tudo igual É mais um medinho do novo mesmo Que eu fico com receita É, não pode conversar Só pode conversar com ele Só que teve um probleminha O Marcelo falou assim Coloca City Walk No Waze Eu coloquei City Walk Fui pro City Walk Um lugar que ele não sabe onde é Falei Amor, você falou City Walk Ele falou assim É Universal City Walk Eu falei Mas gente Você não me falou Universal Enfim Rodei Tive que vir tudo de novo Mas Chegamos Tudo bem Uma boa motorista Né Suelen Sim Foi tudo bem Graças a Deus Foi tudo bem A Suelen tá toda cagada Mas foi tudo bem Mentira Foi tudo ótimo Olha que lindo Chegamos na hora do show Isso tudo é pra mim Que deu certo Que eu dirigi bem aqui Aí é assim, gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês Olha quanta gente Indo embora De uma só vez Sabe por quê? O parque fecha às nove horas Ó Todo mundo ele embora E a gente chegando Porque tem uma parte antes Aí Antes De entrar no parque Chama City Walk Aqui não paga pra entrar É de graça E Tem vários restaurantes Tem um karaokê aqui Que os meninos estão É muito gostoso De ficar mini golf Então assim Se você vier E não quiser entrar no parque Você chega até aquela bola Da Universal Você consegue tirar foto Ali na bola Olha como é gostoso aqui Toda essa parte É tudo de graça Pra vir Você só paga mesmo Na catraca de entrar Pros brinquedos Mas é muito gostoso Então assim Agora Todo mundo que curte o parque Tá indo embora E a gente vai ficar aqui Nos restaurantes No karaokê Entendeu? Então não é Porque ai Queria ter meu sonho É tirar uma foto Naquela bola Da Universal Não tem dinheiro Pra curtir todos os parques Pode vir Pode ver tudo O Disney Springs Também não é pago Pode curtir à vontade Olha que bonito Aqui de cima Ó Os meninos estão aqui Nesse karaokê E olha Dá pra você ver Os brinquedos A montanha-brunça Aqui ó Lá embaixo Ai É muito gostoso O karaokê Que legal Números Deve ser raspar ali mal Não, deixa ele Deixa ele Quantos que tem que acertar? Três Ó Delão Já de primeira Dez mil Dez mil de primeira Quem que vai raspar o próximo? Tem que aparecer dez mil três vezes Dez mil três vezes Vai um por um Eu tô raspando com um dólar meu amigo Esquece Ganhamos Ó Dez mil tá aqui ó Não, se abrir outro A gente vai na loucura Dez mil Não, não, não Não Eu falei o que? O que que eu te falei? O que que eu te falei? Se abrir e ferrou Eu vou ficar aqui mesmo mesmo Dois apoio Tem que ser três iguais? Três iguais Mano Não, não Ah, não é possível É dez mil Não, não, não Não é isso que é o problema Saiu três Mentira, mentira Não, sério Raspa todos Ah, todas vai tá dez vistas Não, não é possível Não, pô Tá louco Não, se raspa todos Não, não Não, olha só Não mesmo Mano Ganhei dez mil do letras Ganhou Mentira É três Você tá pensando Aqui ó Ó Se você juntar três números iguais Você ganha dez mil do letras Dez Não, mas tem o número embaixo Não, tem o número embaixo Não, não é sério Juro por Deus Eu juro por Deus É sério, olha Não é, não é teatro Dez Desce aí Desce aí Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, você tá de zoeira Não, nem direito Não volta mais pra cá o papel Sumiu Sumiu Perdeu a raspadinha Dez mil dólares E eu vou falar o seguinte É seu É seu É seu É seu É seu É seu É seu, mano Gente, chegamos Chegamos em casa A aventura finalizada Vim dirigindo E com emoção Porque o carro tava no 0,0000 gasolina Imagina Mas deu tudo certo Chegamos, graças a Deus Tá bom? Tá tudo Deixa eu ver a carinha do neném Fala Bom dia, Instagram Bom dia, Instagram Deixa eu ver a carinha linda Olha, gente Ele faz a carinha Filho Eu te Eu te amo Nós vamos no slingshot E olha a sorte Que a gente já chegou Abriu o porta-mala Caiu o copo Estourou inteiro Vamos com essa sorte mesmo, Sarro? Vamos E filma o corvo Que é um bom presságio É um bom presságio Tem um corvo ali Tudo tá indicando pra gente ir Com a maior Coragem Do planeta Vambora Esse Instagram tá me gongando É o seguinte Eu fiz um vídeo mostrando Que a Flavinha foi treinar Aí Em vez da gente treinar Eu falei Então beleza Vou fazer uma surpresa pra vocês seguidores E a gente veio aqui Só que como não subiram os stories Ficou meio cortado Só pra vocês entenderem o contexto Aí bom De surpresa Viemos aqui No slingshot Esse aqui é o Stiling É famoso aqui em Orlando Olha o tamanho Ele joga a gente pra lá Dessa torre Eu vou com sarro A gente vai fazer um vídeo E depois eu posto aqui Vocês não estão entendendo É muito rápido Mas é muito louco Se eu tenho foco pra treinar Esses bichos Sai lá do Stiling Pra vir aqui Que hoje tem karaokê Que o Marcos vai estar no karaokê Que ele quer ir no karaokê E é o último dia do... Quando o Júlio chegou aqui O Cossiello O Sarro A Letícia A gente gravou um vídeo A gente gravou um vídeo Pro canal Reversão E ele foi pro ar agora? Correu mais hoje Então tá aqui o link Clica lá Vai assistir Quem será que correu mais? Cansamos, ó Olha o tamanho Cansamos, cansamos A gente parou aqui Dá pra assistir a montanha russa Vai, vai, vai Olá, papi Ei, papi Ei, papi Olá Eeey Gabriel chegou bem na hora Põe, põe, põe em mim, filho Põe Põe, filho Vai, mãe Vai, vai, vai Põe agora Você ri O Gabriel E o meu amorzito Chegaram bem na hora dos fogos A gente viu os fogos agora Dá, filho Tá bom Manda tchau aqui pra todo mundo Tchau Manda beijo, amor Manda tchau, Suelen Vamos num karaokê aqui, ó Tá bom, esse tá bom, hein Quero ver você cantando depois, hein, Sal Me ganhando Olá, olá Marcos e Belutinho Vem, 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 vem Acabamos de sair lá do karaokê e olha só Eu trouxe o Sarro nesse aqui, ó Foi o único brinquedo que me deixou assustado, foi esse O Sarro falou que não ficou assustado nenhum Agora você vai ficar Vamos embora, vamos embora Vamos ver que é Você estava falando isso agora Se é dia, eu estou morrendo de me morrer O Sarro falou que não ficou assustado, foi esse O Sarro falou que não ficou assustado, foi esse Não sei se eu consigo explicar o tamanho da saudade que eu estava do meu cantinho pra vocês Tá tudo bagunçado aqui, mas da minha cama, da minha rotina, das minhas coisinhas Nossa, é tão bom viajar, mas chegar em casa, meu Deus do céu Eu tô muito feliz, animada pra voltar a rotina com tudo Já tô aqui com a roupa de academia, indo pra Karina Pra ver com um lugar que eu sou apaixonada E aí depois preciso passar no shopping e comprar um chip Que eu tive a capacidade de perder o meu E vou pegar meu carro depois de tanto tempo Não sei nem se eu lembro como dirijo Vocês são meus seguidores, sai todo mundo da rua Quando você goes, what you do? How the hell you made me fall in love with you? And then you leave, now you're gone All I got is this damn song So I can feel, but I can't touch you Said my love was a bit too much Broke my heart, can't find no crush So why don't you come on back home Hey, I'm a fucking workaholic With a passion in my heart And I'm rapping as a heart And what you have to be a part of Gente, a maravilhosa da Ana tá aqui em casa Cuidando da minha avózinha Já cuidou de mim hoje E a minha avó tá com dor no ombro E aí ela faz todo um procedimento pra relaxar Tem até a ventosa terapia que eu fiz hoje Beleza Música 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 Gente, deu a doida Mas eu simplesmente quero mudar tudo de lugar Vou tirar tudo daqui de cima agora Aqui embaixo tá meio bagunçado Mas vou mudar de lugar também, deixar arrumadinho Eu vou mudar até a ordem Tipo, de sapato, de bolsa Eu não sei porquê, mas deu essa vontade absurda Ainda tem umas baguncinhas minhas Vou limpar as maquiagens que eu tava usando na viagem Tem uma baguncinha aqui de roupa Vou mudar tudo Vou guardar tudo bonitinho Pronto, terminei de arrumar por aqui Queria mostrar pra vocês Olha, aqui em cima eu mudei Tirei algumas coisas e coloquei outras A coleção de glovinho que eu falo pra vocês tá aqui Minha mãe vai trazer os dos Estados Unidos pra mim Que eu acabei esquecendo por lá E aí eu vou colocar aqui também E aí, olha, aqui mudei Coloquei bolsa, caixas que estavam lá em cima Aqui os sapatos Eu mexi, mas não tanto Mostrei no layout pra vocês E acho que foi mais isso A cama tá aqui E aí eu passei um tour lá no app vizinho Mostrando tudo por aqui Se vocês quiserem ver Vou deixar o... Vai, conta aqui no Instagram É só a piada Com a careza que tá o pó Eu vou ter que fazer café com... A cavalo Aí pergunta como que é Como que é? Vai volta Eu vou ter que fazer café com... Eu vou ter que fazer café com... E aí eu vou ter que fazer café com... E aí eu vou ter que fazer café com...